E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day O vídeo de hoje tá sensacional, uma dica, um macete muito top pra você conseguir matar o caçador cego Sem gastar quase nada de armas, qualquer um, até o nível 1 consegue matar Quero agradecer aí meu camarada aí gringo, pro play aí o canal dele vai ficar ali na descrição Ele me passou essa dica todinha ali pelo zap, eu tentei fazer na minha conta, não consegui Porque minha conta tá bugada cara, eu não sei o que tá acontecendo, o bichinho come 700 Uma mordida que dá lá e ele enche de vida, tá? Eu tô na conta do meu filho aqui ó, Tubarão Denner né, o Denner Tuba que eu botei o nome lá E eu tô fazendo o teste aqui na conta dele, vocês vão ver que a parada é insana, é top demais Mas galera, dá um pulo no canal do gringo, o link tá na descrição, dá uma força lá, bota assim Hashtag vim pelo tuba, beleza? Que ele vai ficar felizão aí, o cara me ajudou, então vamos ajudar ele também, beleza? Vamos abrir a paradinha aqui do computador e se liga na estratégia, vocês tem que prestar muito bem atenção Galera, repara que eu tô com o facão, entendeu? Eu tô com esses itens todinho aqui, o facão, beleza? Nós vamos chamar a atenção dele ali, ele tá vindo ali, você pega e se esconde aqui nesse computadorzinho aí Repara que ele vai dar 2, 3, 4, 5, 6 e vai correr, espera ele, agora você sai, tá galera? Tem que esperar ele acionar aquele, aquela corrida dele ali, aquela parada no chão, aquela seta no chão E você pega, dá 5 porradas nele e volta ali pro computador de novo, tá galera? Ele vai dar aquelas porradas lá e ele vai fazer a corridinha de novo Espera ele acionar a seta galera, por quê? Tem que esperar acionar a seta, porque senão se você sair antes, ele desvia a seta, tá cara? Então essa é a grande estratégia, você dá 5 ali, tá tirando 10 de dano Se você quiser com uma arma mais fraca, você vai, se você quiser com uma arma mais forte, você vai, tá? Ó, de novo ele vai ali, correr ali, tem uma outra dica pra passar pra vocês também Mas só quando a gente chegar no sangue dele ali, eu vou mostrar pra vocês como é que é, tá galera? Então vamos lá, se escondeu ali, beleza? Repara que não tomamos dano nenhum, tá? Tá top demais, não gastamos kit nenhum ali, ó, nenhuma atadura ali, ó Agora tu pega e sai, ó, e se fica ali, ó galera, fica esperto aí na parada E mete porrada nele, mete facão nele aí que... Pena que só tira 10 de vida, tá? E sai ele no miudim, tá? No miudim, vamos na disciplina ali, só esperando a boa Ó, repara que ele já tá com 800 de vida, ele deu a corridinha, você pega e mete o pé, tá galera? Não se desespera, pode fazer com tranquilidade que vai dar certo, tá galera? Infelizmente a minha conta tá bugada Eu já mandei mensagem pra Kefi, mas só uma próxima atualização aí, quem sabe, tá galera? Não sei, mas vamos lá, aí pega você, sai de novo ali, ó Repara que tá com 750, olha isso galera, ó Vou deixar com 710, vou me esconder aqui Por que que eu não dei mais uma porrada nele? Porque quando ele chega no 700, ele corre pra comer Então você fica esperando ali, ele vai dar a corrida dele, ó Fica olhando, ó, pega e mete o pé lá pra cima Que é o primeiro lugar que ele come lá em cima, tá? Então vambora, vamos esperar ele chegando lá em cima lá Isso aí, ó galera, fica perto do alarme ali E mete a porrada nele, repara que tira 3 de dano ali, ó 701, ele correu pra comer, você aperta ali o alarme ali E espera ele começar a comer, tá galera? Porque às vezes a gente se precipita e não sai Não sai dali do cativeiro ali E começa a porrada com ele, espera ele dar outra corrida Tá? Ele deu a corrida, você pega e arrebenta ele, tá galera? Essa é a estratégia Se você sair correndo ali, ele vai voltar pra lá, pra dentro lá, entendeu? Ele não vai entender o macete Não vai cair no macete, você vai tá lascado, tá galera? Então vamos lá, reformulando aí, ó Enquanto tá fazendo a parada aí, vamos aporrando ele Chegou lá em cima, espera ele comer 700, não deixa 710 de vida Quando ele for lá pra lá, tu vai lá pra cima Quando ele for lá te meter a porrada lá Você cai na porrada com ele, ele vai cair pra baixo de 700 de vida Vai comer, você já aciona o alarme, tá? Aí ele, espera ele comer pra você acionar o alarme, tá galera? Muita tranquilidade, tá? Aí você cai na porrada nele aqui dentro, não sai E espera ele dar aquela corrida, a primeira corrida Depois que ele comeu, pronto, aí você começa o macete de novo, tá galera? Essa é a estratégia aí, ó Beleza? Corre, ó Ó, se liga na parada aí Olha isso que top aí, galera, ó Ó que top, que massa Então vamos lá, galera Sapeca ele aí, ó Sapeca Ayayá Tomou uma porradinha ali, mas é normal, isso acontece, tá galera? Olha isso daí, ó Tomou com... deixando ele com 5,67 de vida Mete o pé de novo, tá galera? A mesma estratégia a gente vai utilizar aí, ó Fica olhando, ó 500 e... Pá, beleza Deu umas porradinhas ali, beleza Conseguiu sair de burro ali Tá com 517 de vida Porque ele comeu, tá galera? Ele comeu, aí ficou meio complicado ali, tá? Agora mete o pé de novo Na tranquilidade Não precisa de desespero Não precisa correr Olha isso aí, ó 10, beleza Show Ó, deixamos com 467 Tá chegando na nova... Na outra estratégia aí Pra vocês ficarem tudo ligado aí Beleza, vamos lá Isso aí Pegamos o facão novo Show Conseguimos pegar tempo, né galera? Porque é meio complicado Galera, e você não pode ficar aqui Atrás da parede Que ele arrebenta a porra toda, tá? Ele meteu a corrida Você sai Tá? Se ficar ali atrás ali O bug não funciona Ó, ele correu Mete o pé Repara que ele tá com 417 de vida Ó, 10, pá Toma ali pertinho Vamos meter a porrada Ele vai sair, tá? Quando ele fica abaixo de 400 Ó, espera ele comer Começou a comer, pum Enchou a vida dele ali Você aperta Ele não sai Continua na porrada com ele ali Ó, galera Facada pra cá Facada pra lá Espera que ele vai jogar Aquela seta dele ali Pra meter o corridão Igual um touro brabo Malando E vai porrar a parede Que ele é cego, né galera? Ele é cego Você volta aqui, ó Uma, duas, três Não, não deu uma terceira, né? Encosta ali porque É só pra puxar o macete, tá? Tô com 370 de vida Vamos de boa aqui, tá galera? Vamos de boa Infelizmente tive que gravar Na conta do Do meu filho, tá galera? Porra, porque o Complicou mesmo A nossa vida aí Porque Tá bugando, cara Já tentei matar ele várias vezes Ele vai dar uma mordida daquela ali E enche a vida Entendeu? Não sei o que tá acontecendo Tem que vir uma atualizaçãozinha Pra corrigir esse bug aí Vamos lá Vamos sair de novo aí, ó Beleza, show de bola Repara que tá com 320 310 Ó Boa, boa Mete o pé E sair de novo Pro cantinho ali, galera Muito fácil Muito simples Você consegue, tá galera? Se a sua conta Quem tiver com a conta bugada Igual a minha, beleza? Deixa no comentário aí Mas quem não tiver Pode fazer que é de boa, galera Olha lá 72 que nós tomamos de vida ali Ele tá com 240 230 Boa, facada Facada 3 facadas Tomou um danozinho de 22 ali Beleza E olha isso, galera Vamos que vamos, galera Vamos que vamos Que agora ele aciona a setinha Você pega e mete o pé Dá tempo, galera Dá tempo de você meter o pé, tá? Não entre em pânico Não se desespere, valeu? Vamos lá Vamos lá Entra aí pro cantinho aí Show de bola Olha isso, ó 167 de vida A gente come a paradinha aí Fica com 90 de vida Porque não pode vacilar, tá, galera? Não pode vacilar Boa Show de bola Opa Sapeca, iaia Sapeca, iaia Isso aí, galera Presta muita atenção Na estratégia, tá, galera? Essa é a estratégia Mais fácil que tem no jogo Vocês podem ir com a arma Que vocês quiserem, cara Se vocês quiserem ir com o pé de cabra Vai com o pé de cabra Se quiserem ir com Com a arma improvisada Vocês vão com a arma improvisada Beleza? Agora a gente pega o rachacuca aqui Vamos rachar a cuca desse puto Vamos rachar a cuca desse puto Demos duas ali Ficamos no cantinho aqui, ó Beleza? Espera ele dar aquela corridinha de novo Galera Vamos com tudo, rapaz Isso aí, galera Isso aí, ó Mete o pé pra lá Agora racha a cuca dele aí, ó Racha, ó Opa 69, beleza 16 Opa, tirou só 4 Que demorou Na rachacuca Demora um pouquinho mais Tirou 22 de vida de a gente ali Galera, agora a gente vai pegar ele Vamos sapecar ele bonito aí, ó Galera, ó Ó, mete o pé aí 49 de vida que ele tá Arranca, arranca, arranca 33, beleza Mais 16 17 Agora vamos ali pra cima um pouquinho ali Galera, olha isso 13 Aqui a gente só tira 4 de vida agora, né, galera? Vamos deixar ele com 1 de vida Olha isso Olha que lindo Ele vai correr Toma Olha o que a gente vai fazer com eles agora, galera Vamos fazer uma parada top com ele agora Olha isso Vamos beber uma cachaça aqui Uma cervejinha aqui Olha isso, galera E olha o que a gente vai fazer Vamos dar ali um mijadão Vamos dar ali um mijadão nele pra ficar bonito aí, galera Um mijadão top Hehehehe, moleque Aí sim, ficou maneiro Olha os itens que ele tem aí, ó Infelizmente essa cabeça aí vai ficar De recordação lá pra conta do meu filho Não consegui na minha ainda Mas eu vou conseguir Pode ter certeza Rapaz, top demais da cabeça do Do zumbi cego, né? Maneirão Maneirão mesmo Infelizmente Não veio Pro tubarão Mas eu consegui Na conta do meu filho aqui, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tá, galera? Deixa o like Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Nós deu uma mijada no zumbi cego, mano Beleza? Dá um pulo também no canal do meu camarada Que passou essa dica, entendeu? Ficamos conversando no zap lá Ele me explicando Pra eu poder entender E executar da melhor forma possível pra vocês Tá, galera? E eu utilizei o facão E o racha cuca Que são as paradas Que eu mais gosto no jogo Todo mundo sabe disso, valeu? Então eu conto com o apoio de todo mundo Deixa o like aqui E vai lá no canal do gringo lá Deixa o like lá também E coloca a hashtag Vim pelo tuba Valeu, galera? Tô partindo aí, falou? Um abração Fui Tô partindo aí, falou do gringo lá